E aí galera ó, a gente tá com a minhoca ali, a pirararinha já comeu, tá bom, agora tá com mais um punhado aqui ó, vamos ver se elas vão comer Ó, caiu, tem uma dentro do touca ali, não pegou Ó Olha galera ó, pegou Comeu, comeu a minhoca, comeu a minhoca Tá querendo comer a outra galera Minhoca é maior que ela Ó, comendo a minhoca galera Essa aqui tá brigando ainda Ó, comendo outra As outras estão chegando lá Assustou ela Tá comendo até, galera, a pirararinha tá comendo até o esterco da vaca, a bosta Essa aqui tá louca, tá bom Olha aqui E essa aqui tá na briga galera, ó Oi Meu Deus Enlouqueceram Senhor amado, esses bichos tão loucos galera Tem que torcer pra elas não se matar mais pra frente Olha aí Ela tá comendo uma lá no trás Até o esterco da vaca elas tão querendo comer galera A gente colocou elas ontem aqui, tá galera Pra quem, assim É a primeira vez que a gente tá tratando delas Não, mentira A gente tá com ração aí ontem, mas não vimos ela comer Mas as rações sumiram As rações sumiram Mas assim, a primeira vez que a gente tá tratando delas Olha aí Pra quem tem dúvida de criar Da outra vez, galera A gente comprou três Colocamos três juntas Tinha um pouco da bosta Vamos pegar um pelo outro Pegar de uma por uma Vamos pensar com a matéria do aquário Deixava o aquário com bastante Pegar de uma aí Vamos pegar ele bastante Vamos pegar com medo Seguir Uix Tem milhão com força galera Da outra vez a gente colocou Olha ele, estão brigando ali atrás A gente soltou três galera Um se mataram A gente espera que dessa vez não se matem Mas elas são bem loucas Não é ali Brigando Fazendo cabo de guerra Estão todas muito barrigudas galera Muito barrigudas Barrigudas porque comeram Muita minhoca Olha aquela dali galera Aquela dali não comeu pessoal Nem aquela que tem uma atrás da bomba ali também não Não comeram ainda Essas aqui estão brigando com as milhaca ainda Essa dali do toco também não comeu Apagamos a luz também viu galera Elas se sentem mais à vontade que a luz apagada Se você acende a luz elas ficam retraídas Se você acende a luz elas ficam retraídas Talvez não comam Então Aqui tá Não cabe galera Mas elas são muito esfomeadas Muito esfomeadas A gente não vai aguentar A gente não vai aguentar tratar ela só com minhoca pessoal Minhoca não é barata tá Minhoca é cara Então a gente tá tratando com minhoca hoje Que a gente pegou lá no sítio Mas a intenção é tratar com tilapinha tá Mas aí A gente vai Vai acostumando com peixe também E bastante minhoca que a gente pegou Que ela lá não comeu pessoal Deixa eu dar a volta Olha aí galera Olha aí Olha aí Essa aqui E essa aqui Essas não comeram pessoal Olha aí Olha aí Tem bastante minhoca ali galera Só andei pra lá que ela come Ou essa aqui Pra lá também As daqui estão outras comeram Olha aí galera Foi bom estar ganhando um pedacinho de tilapia Vamos ver se elas vão comer Olha tá comendo aqui Olha ali ó Olha comendo ali também galera O pedacinho de tilapia é rendalha picada galera Tá todas comendo Olha aí O que? Meu Deus O bicho é seu vale galera Pequenininho desceu ali ó Hoje é o terceiro dia delas aqui, galera. Olha, ontem a gente tratou com minhoca, hoje a gente está tratando com um pedacinho de peixe. O que eu percebi? Elas ainda são agressivas, eu já vi já. Elas são muito diferentes dos pintados, galera. Quando você compra eles e põe eles no aquário, eles ficam todos juntos, debaixo do topo, tudo montado. As pirarara, cada uma fica em um cantinho do aquário. Uma fica aqui, outra ali, outra lá, outra lá. E quando uma chega perto do cantinho da outra, ela sai correndo, vai espantar a outra. Como tem bastante peixinho, galera, bastante pirarara ali, eu acho e torço para que elas não batam somente em uma e depois venham trazer, causar morte, né? Igual quando eu tinha duas, aí eu tinha duas que ficavam do mesmo lado do aquário. Uma bateu na outra até a outra morrer. Aqui eu torço para que não aconteça isso. Ela bate aqui, sai correndo para lá, já mistura com as outras. Uma outra bate na que estava batendo, sabe? Ela vai dar uma bagunça. Essa aqui quase não comeu, tá bom? E a gente está torcendo para que isso não aconteça. Caso venha acontecer, a gente vê que está realmente batendo o peixe, está ficando machucado. Se der tempo, a gente salvar ele, né? Porque da outra vez não deu. Nós vamos... soltar eles lá no tanque, lá no tanquinho, lá onde está cheio de vermelhinho, ó. Vamos levar aqui agora. Vamos ver aqui as cacharinhas, se elas vão comer. As cacharas são mais ariscas. Acho que elas não vão comer agora. Então, eu comei só depois que a luz apagar. Um peixinho mais arisquinho. Comeram todas as tilapinhas que tinham aqui, galera. Então, as miudinhas que eu estava criando, todos em uma noite só. Sem chance alguma de eu conseguir tirar ela. A intenção era tirar as tilapinhas de a orida e deixar só a gente as normal. Tirar a St. Peter, né? Mas não deu. Uma noite só elas comeram todas. Aí, galera, ela não comeu, não. Vamos voltar lá para as kirará. O que é que elas estão fazendo dela? Ah, elas estão brigando. Estão brigando, galera. X1. É um peixinho bem territorialista, galera. Eu não sei, eu já vi vídeo de pessoas que tem duas no aquário. Eu não sei. O aquário deve ser muito grande. Olha aquela mata entalada. Porque aqui, ó. Olha ali, ó. Tá vendo, ó. Vamos ver se eu consigo filmar. Elas são bem territorialistas. Enjuadas. Aquela dali é a menorzinha que tem, ó. Essa bem no meio aqui. Essa é a menorzinha que tem. Ela tá comendo. Mas elas são bem agressivas, galera. Ó. Ó. Ó o papo aí, galera. Tá vendo? Ela se é doida. Parece bem de gato, né? Olha isso. Tudo por causa de comida. Eu não sei. E eu acho que elas vão ter que acabar as falam elas. Peixe manduco. Sei que elas são pequenas. Imagina quando elas estiverem maior. Ou seja, galera. Eu espero que não. Mas... Vocês viram aí como é que tá a situação. A vantagem, galera, é que... Cada hora uma bate... Entendeu? Fica sempre revezando. Quem ali... As duas estavam brigando. Não era igual da outra vez aqui, não. Claro que uma só batia e a outra só apanhava, né? É um rolo, velho. Essa aqui bate naquela dali. Que aquela lá corre e bate na outra. Que aquela corre e bate na outra. Que bate na outra. E da hora que vem tá tudo... Correndo atrás da outra. Tudo doida. Mas é isso aí, pessoal. Vocês viram aí como é que tá a situação. Espero não precisar ter que apartar. Separar. Sei lá. Elas tão comendo... Tão comendo aí, ó. Pedacinho de tilápia picado. Faleu não, galera. Elas tão comendo pedacinho de tilápia picado. Tão comendo minhoca. Tão comendo bem. Tão comendo bastante. Tão bem saudáveis. Sobrou até um pouco aí de peixe aí. Aquário. Tempo que a gente tira. Não deixa de estragar a qualidade da água. Mas é isso aí, pessoal. Olha aí que bonitinha. Bonitinha, porém. Louca pra matar a irmã dela. Espero que vocês tenham gostado aí, galera, desse vídeo. Para as piraradinhas muito loucas. Já se inscrevam no canal. Deixa um like. Ativem o sininho pra não tá perdendo nenhum vídeo aí. E pra acompanhar o desenvolvimento daqui das piraradas. Se vai dar certo, se não vai. Se nós vamos ter que separar, se não vamos. Eu acho que a gente vai ter que separar. Não sei. Vamos ver. Não quero esperar morrer, não. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Até o próximo vídeo, então, galera. E... Falou.